Olá, seja muito bem-vindo ao Produza Sua Música, um canal dedicado à produção musical. Meu nome é Hério Mestre Daniel e nesse canal a gente fala sobre produção musical. Ari, o que você quer dizer com produção musical? Estou falando de arranjo, estou falando de composição, estou falando de mixagem, estou falando de gravação, estou falando de masterização, estou falando de divulgação, estou falando de mercado, estou falando de tudo que tem a ver com o universo da produção musical. Então, se você é um artista, se você é um músico que está tentando se gravar, você é um produtor que já tem uma certa experiência, mas quer entender um pouco melhor alguma etapa do processo, como por exemplo, algum plugin, alguma técnica de mix, cara, você está no lugar certo, esse é o canal para você. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, clica no botão, se inscreve, compartilha aí, espalha a palavra, vai ser muito legal. Então, no mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, fique à vontade, a gente se vê. Um forte abraço. E aí